Nós vamos estar entrando na sétima casa, Lucas 10, o versículo é o de número 38, Lucas 10 e 38, o texto diz assim, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua e tinha esta uma irmã chamada irmã Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a palavra, Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só, diz-lhes, pois que me ajude, respondendo Jesus diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não será tirada, amém. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa série de mensagens, hoje é a sétima casa, falta ainda cinco casas, dentro dessas cinco casas, eu acredito, creio que Deus tem lições para nos ensinar e após esta série de mensagens que vai finalizar aí no mês de abril, nós teremos a alegria a partir do mês de maio até o mês de julho, receber alguns amigos, pastores, presidentes, ministrando aqui as terças-feiras. E dentro desta série, dentro dessa coinonia com esses pastores, nós também iremos iniciar um projeto de cultos de doutrina, só que esse vai até o fim do ano, porque nós vamos estudar atos dos apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 28 e nós estudaremos atos para mudar os nossos atos, esse será o tema, estudando atos para mudar nossos atos, do capítulo 1 até o 29, certo? Atos 29? Ok? Para os obreiros tudo em ordem? 28? Por quê? Porque não é 29? E o nosso capítulo? Atos tem 28 capítulos, mas tem o nosso, que é o 29, que é a nossa missão e o que que a gente deve fazer. Então, nós vamos, nesta série aí, vai ser seis meses só em atos dos apóstolos. Mas vamos para a palavra. Eu quero pensar com vocês. Vocês estão crentes hoje? Cadê os irmãos da igreja? Assembleia de Deus. Os irmãos do Glória aí, do Aleluia. Vocês não deixam eu sozinho aqui, senão eu vou dormir. Meus irmãos, Betânia fica aproximadamente três quilômetros e meio de Jerusalém. Isso é uma casa que Jesus gostava de ficar em Betânia. Existia três solteirões lá. Lázaro e as duas irmãs. Marta e Maria. Esse Lázaro, o texto vai me informar que ele era amigo de Jesus. É um amigo íntimo de Jesus. Narra a história que Jesus um dia, no capítulo 11, vocês lembram? De João. Que Lázaro estava doente e era seu amigo. E eu fico pensando, analisando a amizade, como ela é bonita, de Jesus com Lázaro. É tão bonita que quem é amigo de Jesus de repente nem precisa orar muito. Obrigado. Porque os próprios outras pessoas oram por ele. É tão verídico isso que Lázaro está doente. Mas a notícia chega para Jesus. Senhor está enfermo Lázaro a quem tu amas. Tem gente orando por ele. Ele nem estava orando e a notícia já estava chegando. É o teu amigo. Isso é muito interessante. Quando você é amado por Deus as pessoas fazem questão de dar a notícia tua por próprio Deus. Então, se você tiver algum problema e é amigo de Deus a notícia já chegou para ele. E é interessante que Jesus olha não faz nada não vai no dia que o cara está doente e chega um determinado dia que o Lázaro faz o que? Morre. E a notícia veio Jesus Lázaro morreu. Aí Jesus olha e diz não ele dorme Amigo irmãos não morre só dorme Se é amigo de verdade nunca vai te matar Amigo de verdade sempre vai falar está dormindo Tem gente que não pode ouvir uma vírgula tua que já aumenta para um parágrafo Mas quem é amigo de verdade amortece a queda Quem está entendendo? Vieram contar para Jesus Jesus morreu Não Amigo não morre assim Ele está dormindo Ah, para aí irmão Aí Jesus faz algo aqui que vai ficar complicado Pergunta o que vai acontecer Jesus olha e diz Eu vou lá despertá-lo Isso aqui é muito interessante André Capítulo 11 João Já vem para Marta e Maria Mas o Lázaro já tinha morrido Jesus por ter esta amizade Olha o tanto que Jesus é amigo Que até Jesus fala umas coisas que não era para falar na hora Jesus olhou e falou assim Morreu? Não, ele está dormindo E eu vou despertá-lo Parece que eu vejo Deus Não está na Bíblia isso não Mas a minha mente é fértil Jesus O que você foi falar? Ele já morreu E agora Já está no seio de Abraão É por isso que Jesus demora Porque ele está tentando convencer O pai Eu vou falar devagarzinho Para vocês entenderem Jesus não deveria ter falado Que ia ressuscitá-lo Porque Lázaro já tinha Morrido E aí Como Jesus já tinha falado algo Do amigo dele E não dava para voltar atrás Jesus falou Vamos fazer o seguinte Eu vou negociar com o meu pai Ele convence o pai Para liberar o Lázaro E é por isso que ele demora Porque ele vai devagarzinho Orando e falando Senhor meu pai Quebra essa Eu sei que de repente Eu não deveria ter falado nada Mas já que eu falei Me honra Eu vou mostrar a Bíblia Jesus vai tão devagarzinho Que ele está orando Ele está pedindo para o pai Ele está intercedendo pelo pai Eu falei uma coisa Que não deveria ter falado Já morreu Passou um dia Dois dias Três dias Já é o quarto dia Agora eu preciso que você entenda Lá no No lugar sagrado Como está No céu Abraão sentado na Na primeira cadeira da mesa Jacó Está todo mundo reunido E de repente Chega um Lázaro lá E aí você está vindo Não, de Betânia Sério? É E aí? Eu era muito amigo Lá de Jesus Eu estou pensando agora O Isaías O messiânico Fica de pé e diz E aí? Ele é maravilhoso mesmo? Ele é conselheiro mesmo? Ele é Deus forte mesmo? Ele é o pai da eternidade mesmo? Ele é o príncipe da paz mesmo? Aí parece que eu vejo o Lázaro dizendo É ele Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim Ele multiplicou água em vinho Ele está transformando Multiplicando pães e peixes Ele faz sinais prodígios e maravilhas Ele não sai lá de casa E estão ali no seio de Abraão Negociando Ou conversando Ou melhor dizendo Deixa eu pensar Que quem estava dirigindo o culto Era Abraão E Abraão falou Tem como domingo você dar uma saudação aí Contar como está acontecendo lá Jesus chega Versículo 39 Quantos dias passou? Quantos dias? Leia o 39 Então ordenou Jesus Tirai a pedra Disse-lhe Marta Irmã do morto Senhor Já cheira mal Porque já é de quatro dias Já estava cheirando? Mal Fica em pé que você vai continuar Eu vim falando para vocês Que dá um pensamento Eu estou pensando com vocês Que Jesus falou uma coisa por amizade E agora Ele tem que honrar aquilo que Ele falou Eu vou despertá-lo Mas Ele está perdendo Mas Ele diz Olha, não tem problema Para não cair a minha palavra por terra Vou trocar uma ideia com o meu pai Eu vou pedir para o pai Tudo que eu pedir para Ele Ele vai dar um jeito Quer que eu mostre na Bíblia que Ele pediu? Leia o 41 Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Diz Pai Graças te dou porque me ouvisse Leia de novo Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Diz Pai Graças te dou porque me ouviste Tem quatro dias que Ele está orando Leia de novo André Tiraram então a pedra E Jesus levantando os olhos para o céu Diz Pai Graças te dou porque me ouviste Aleluia Tem horas que você vai falar coisas Que não deveria ter falado Mas se você é amigo de Deus Deus vai te honrar Se você é amigo de Deus Deus vai te honrar Cadê os amigos de Deus aqui? O amor de Deus é tão grande Será machul e calabaz Parece que eu estou vendo o Lazo Dizendo agora eu vou ter a oportunidade aqui Depois desse hino Depois desse hino que Miriam cantar Entra Eu com uma saudação Vai dizer Para tudo aí Por que? Estão me chamando de volta Você não ia participar do culto? Eu volto outra hora Irmãos, isso é tão sério Isso não estava no script Fala assim Não estava no script de Jesus Você sabia que por causa dessa ressurreição Eles mataram o Lázaro de novo? Vou mostrar na Bíblia Já estava se aproximando Já tinha dado Batido o martelo Que Jesus ia se entregar à cruz E eles iam matar Jesus Mas fizeram uma reunião Olha o 11 Está no 11 Versículo 47 Então os principais sacerdotes E os fariseus Convocaram o Sinédrio E disseram Que estamos fazendo Uma vez que este homem Opera muitos sinais? Leia o 12 E o 6 João 12 Isto disse ele Não porque tivesse cuidado dos pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa Tirava o que nela se lançava Leia o 9 Ele só vai entender Soube numerosa multidão dos judeus Que Jesus estava ali E lá foram Não só por causa dele Mas também para verem Lázaro A quem ele ressuscitara Dentre os mortos A resposta está no 10 Mas segura Só para a igreja entender Mesmo eles Crucificando Jesus Se Lázaro continuasse vivo Davi Bop Lázaro ia testemunhar Porque todo mundo ia dizer Não acredito que aconteceu Aconteceu comigo Olha o versículo 10 Leia o 10 Mas os principais sacerdotes Resolveram matar Também Lázaro Amizade de Deus com Lázaro Com Jesus e Lázaro É tão grande Que se um for Não dá para ficar o outro É para poucas cabeças daqui A intimidade é tão grande De que se você for Eu tenho que ir junto Se você partir Eu parto junto Se você mudar Eu mudo junto Aleluia Esse é o Lázaro Vamos entrar em Marta e Maria Deu para entender Quem é mais ou menos Lázaro? A casa onde Jesus hospedava Pergunta o que chama atenção em Lázaro Eu vou pôr só a cereja no bolo E a gente vai para Marta e Maria Diga o que chama atenção no senhor em Lázaro Resumindo Diga resumindo Resumindo Nunca foi apóstolo Nunca foi discípulo Mas foi Amigo de Jesus Não confunda amizade com ministério Não confunda cargo com amizade Tem uns que Deus chamou para ser cooperador Seja cooperador Tem outros que Deus chamou para ser diácono Seja diácono Tem uns que Deus chamou para presbitério Seja presbítero Tem uns que Deus chamou para evangelista Seja evangelista Outros que Deus chamou para ser pastor Seja pastor Mas não confunda amizade com ministério Ministério é ministério Amizade é amizade Lázaro não precisou de cargo para amar Jesus Lázaro amou Jesus sem ter cargo Tem gente que é crente só quando dirige igreja Tem gente que é obreiro só quando tem cargo na mão dele Ei Para com isso rapaz O céu é independente de cargo Independente de gravata O céu é para Lázaro Quem tem coragem de pregar comigo Falar assim ó Prega para pelo menos uma pessoa aí do teu lado Diga assim Se você perdeu teu cargo Hoje você continua crente Frase desconhecida Anotei Não sei quem escreveu Tá no livro Lázaro não era apóstolo e nem discípulo Mas era amigo de Cristo Juda era apóstolo e discípulo Mas foi seu traidor Tem alguém aí? Jesus entra na casa de Marta e Maria Ele gostava de ficar lá Pergunta por quê? Porque se era uma casa que ninguém tinha interesses Era essa casa Ninguém tinha interesse Por que vocês recebem Jesus? Quer fazer parte da diretoria? Não Porque a gente ama a ele Se é uma coisa que Jesus não gosta É de puxar saco Jesus gosta de ficar na casa De quem não é interesseiro Jesus ama a casa de amigos Cadê os amigos de Jesus aí? Cadê os amigos? Uh! Ele entra de novo na casa Foi aquele mais que se hospedou E desta feita está Marta limpando a casa E Maria E de repente Quando elas veem Jesus chegar Marta Diz Eu tenho que terminar essa tarefa Maria Maria diz Eu não perco por nada Eu vou sentar aos pés de Jesus Para ouvir A palavra Maria deixa a vassoura de lado Repita comigo Deixou a vassoura de lado Eu aprendi uma coisa Que tudo que a gente perde Não vem de Jesus Mas tudo que recebemos Mas tudo que recebemos De Jesus Ninguém pode tirar E ela está ali Querendo aprender de Jesus Ela está querendo aprender de Jesus E ela está aprendendo com Jesus A Maria A Maria deixou a vassoura Deixou a casa Deixou as tarefas do dia a dia Eu quero ser bem sucinta e rápido E de repente Marta vem E diz Não é justo Eu vou parafrasear Eu estou cuidando da comida Cuidando da cozinha Cuidando de tudo E ela Não quer fazer outra coisa Não está aos seus pés Para te ouvir Aí Jesus olha para ela E diz Marta, Marta A boa parte está com Maria A qual dela nunca mais será Tirada O que Deus dá Ninguém tira Se foi Deus Que deu alguma coisa Para você Não tenha medo De concorrência Há uma inquietação No coração de Marta Mas aqui eu tenho que aprender Com vocês Que todos nós Que estamos aqui Tem um pouquinho de Marta E tem um pouquinho de Maria Para o mais macho Que está aqui Dentro de você Tem um pouquinho dessa Marta Um pouquinho dessa Marta Aquela inquietação Eu não posso parar Eu tenho que agir Eu tenho que fazer Mas tem também Um pouquinho de Maria Eu preciso aprender E é por isso que você está aqui hoje Eu tenho que deleitar Eu preciso aproximar Eu preciso me envolver Mas todos os dias Tem uma Marta Dentro da gente Tem uma Marta inquieta Uma Marta Será que vai acontecer? Tem uma Marta Se preocupada com tudo Mas também tem uma Maria Que se prostra aos pés de Jesus Tem uma Maria Que crê na promessa Tem uma Maria Que não cansa De estar Na presença De Deus Pode a figueira Não florescer Pode acabar As malhadas Do curral Pode a terra Ser improdutiva Ela continua Se alegrando No Senhor Mas eu vim aqui te dizer Para você não deixar De ser Marta Vou pregar o contrário E também não deixar De ser Maria Tem que ter um pouquinho De Marta Dentro de você Porque tem uma geração Que está deixando De cumprir Com seus papéis E dizendo Eu sou Missorilo Agora Sabe o que significa Missorilo? É missionário Com espírito De andarilho Da Missorilo Que não quer trabalhar mais Que não quer levantar cedo mais Que não quer envolver Com as coisas mais Que não quer encarar A realidade mais Deus falou Que vai acontecer Deus falou Que vai me dar Ei Regaça a manga Você não pode ser Só essa Maria Espiritualizando Você não pode Espiritualizar tudo Ei Tem energia Para pagar Tem água Para pagar Tem gás Para botar em casa Você precisa Ter um pouco Dessa Marta Que faz Que trabalha Olha que testemunho lindo Da irmã Maria José Viúva Fartura Vai lá Na casa dela Você me fala Já começa pela entrada Pela horta Está verdinha ainda Irmã Maria José Vigia A horta verdinha Salsinha Lá É Eu fui na casa Do irmão Um dia Fazer a visita Dono de seis Alqueiros De terra Assentamento O pastor Alex Sabe disso Comprando Salsinha Na cidade Comprando Alface Com água Na porta Seis Alqueiros De terra E falando Eu estou esperando A bênção de Deus Eu falei Você está esperando É o chicote De Deus Vai fazer Alguma coisa Para de ser Essa Maria Que só quer Espiritualizar As coisas Deus te deu Um dia Para dividir Ele Trabalhe oito horas Divide o tempo Com a família Com a igreja Faça a obra de Deus Mas não deixa Um dia Um dia Um irmão Vem me procurar E esse irmão Hoje é crente Está para vir aqui Fazer uma visita Para a gente E ele Ele veio E falou assim Pastor Eu estou preocupado Com a minha esposa Eu perdi Ela para Jesus Perdeu Para Jesus É A minha esposa Lavava roupa Pastor Passava roupa A nossa casa Era limpinha Depois que virou Membro da igreja Do Senhor Depois que foi Para o circo De oração Só quer fazer Visita Só quer Tarde da benção Só quer Campanha em monte Eu perdi Minha esposa Para Jesus Por que? Essa irmã Só se Investiu Em coisas De Maria Esqueceu Do lado Da mata Será que não está Na hora de Deus Mandar você Pegar a vassoura Não? Tem alguém Aí? Será que não está Na hora de você Acordar mais cedo Não? Tem alguém Aí? Ei A obra de Deus É feita Sim Mas Deus É um Deus Organizado Deus Deus é um Deus Controlado Esta noite Você veio aqui E a palavra De Deus É essa Não seja Só Maria Não esteja Só aos pés De Jesus Pega a vassoura Também Faça alguma coisa Uma coisa Vai unir com a outra Quem está recebendo A palavra Uh Pastor Alex Falou que está Está na moda A vassoura ungida E está na hora De pegar essa vassoura Mesmo Pega essa vassoura Mata Limpa a casa Passa a camisa Do marido Coitado do marido Vem Tudo marrotado Parece que um boi Engoliu a camisa Dá um jeito Lava esse chinelo Se organiza Coisa linda Eu vi lá no norte De Minas Agora Na viagem missionária Que a gente foi Temos igreja Em Cachoeira Tem uma irmã lá A casa não é rebocada Cadê o Danilo? Esteve lá comigo A casa não é rebocada Mas eu vi o pezinho Das crianças Lavadinho Unha cortada Chinelinho esfregado Não é Danilo? Sabe por quê? Obra de Deus Não faz com desenho Desleixo Obra de Deus Não faz como morimbundo Quem gosta de lixo É Satanás É urubu O Espírito Santo É pomba Pomba não pôs Em carniça Cadê as irmãs Maria aí? Cadê as irmãs Marta? Seja um pouco de cada Uh! A única coisa que eu quero Que você não esqueça Eu vou encerrar agora Pergunta o quê? A diferença De Marta e Maria Olhando assim Parece que é tudo Igual A gente só não pode esquecer De um detalhe É na hora De entregar o louvor É no altar Que a gente Que a gente vê a diferença O entregou Deus recebeu O sacrifício dele Eu não vim aqui dizer Para você Só ser uma Marta Porque tem irmã também Que só é Marta Você não vai no culto hoje Não Eu estou lavando Lavando O piso Você não vai na igreja Terça Ah não Eu estou fazendo faxina Só faz faxina também Não se envolve nada Com as coisas de Deus Eu estou falando Para ser um pouco de Cada Você precisa Assumir as tuas tarefas Como Marta E precisa também Tomar uma posição Diante de Deus Como Maria Divide o tempo Se organiza A vida é corrida Sim Mas a gente se organiza A minha vida correria Que é Presidir um campo Trinta igrejas Fazer parte De uma comissão De uma convenção Atender convites No Brasil inteiro Mas eu me organizo Sabadão João Pedro Veio para a igreja Felipe não está em casa Falei É hoje Fomos para a padaria primeiro Que é a padaria chique Esquina da Rua e Babosa Como é que é o nome? Padaria lá da esquina Canto doce? Recanto doce É Recanto doce Foi lá no recanto doce Comi um docinho Joganiza Tem irmã que quando está lavando a casa Se o menino apontar de lá para cá É perigoso ter fratura E exposta Você não pode ser só essa Marta Aí eu não ponho a toalha nova Porque o menino vai sujar Toalha é para sujar mesmo Aí esse menino parece ter a mão boba É adolescente Está crescendo o braço Não tem dimensão Correta ainda Nas coisas Vai derrubar mesmo Deixa o menino sujar Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim não Senão Deus vai falar Deus está me usando aqui já Fica tomando Café naquele copo de massa de tomate Tem cinco anos As xícaras tudo bonita Guardada Vigir irmã Joga aquele copo de xícaras No lixo hoje No nome de Jesus Se você morrer Você sabe quem vai usar aquelas xícaras lá Tem alguém aí? Deixa de ser só Marta Vai cantar aquele hino hoje Fala Seja Maria Um pouco de Maria E um pouco de Marta Na hora necessária Seja uma Marta Na hora de organizar a casa Na hora de cuidar do marido Cuidar dos filhos E os maridos também Agora Prepara Aí irmã Vai Cadê as irmãs? Maridão O marido vem tudo desdeixado Não escova nem o dente direito Um dia Num culto assim Eu fui fazer O projeto Eu e ela Não foi aqui não A igreja que a gente pastoreava Lá em Mirante Aí a gente está no projeto Eu e ela E o irmão Achou que estava bem na fita Sabe? Aí Fomos fazer a pergunta E ao vivo E a cores Ele foi brincar Com a irmã A irmã Falou assim Sai pra lá Nessa boca Aí Parecendo um Eu falei É só arrumar Eu ajeitei É só arrumar Um tic-tac Tic-tac Não resolve não Pastor Tem que ser na fita lina Você maridão Tem que organizar Se organiza Agora eu sou um homem de Deus Homem de Deus Eu uso até pouco creme dental Vai se cuidar Compra um desodorante Não Eu nunca usei desodorante É agora que eu vou usar Não vigia não Pra você ver Varão Tem alguém Sondando a casa Até os Bindigo Tá famoso Quer ver uma coisa Que é o retrato Do lado masculino Que eu vejo Uma coisa Que o lado masculino Ama Desde pequenininho Já começa a brincar O que que é Fala no microfone Carrinho Carrinho É a paixão do homem O lado masculino Masculino É o carrinho A mulher é a cozinha Já ganha as panelinhas Quando é Menininha O homem é o carrinho Irmão Lava o teu carro Você cuida de tanta coisa E não cuida do carro Eu entro nos carros ali E eu já falo logo Irmão Que espírito é esse Cadê o lavador aqui Cadê o Lucão Ô negão Faz uma promoção Para os crentes Da bleia Meu irmão Se é um carro De trabalhar Tudo bem né irmãos Mas vem para a igreja Um dia eu peguei Um carro do irmão Quando ele abriu O porta-malas Porque tinha uma manga A manga Nasceu ali Na onde põe o estepe Nasceu um pé de manga Se organize Se é um servo de Deus Faça um plano com o Lucas Eu fiz Mensal Ele lava o meu carro Toda semana Se não der para fazer isso Lava lá na porta da tua casa Cuide Se organize Depois que é carro novo Se não cuida Nem no velhinho Se Deus te deu Uma bicicleta Zele dela Você sabia Que eu Aos 15 anos Eu andava Numa monareta Vocês sabem O que é monareta E eu tenho a monareta Até hoje Dá uma olhada Na monareta Bem cuidada Está lá Pendurada Na área Quem for lá na chácara Vai ver Se Deus te deu Uma bicicleta Passa um óleo Cinge naquela Corrente Cuide Porque Deus Vê esses detalhes Deus não é o Deus Bagunçado Não Deus é um Deus Horteiro Deus é um Deus Que ama limpeza Onde tem mundiço Onde tem sujeira Tem demônio lá Mas Deus Esta noite Está dizendo Seja um pouco De mata Para de ficar Só espiritualizando As coisas Para de ficar Ah Deus vai me atender Deus vai fazer um milagre Regaça a manga da camisa Vai fazer alguma coisa Deus só vai fazer Aquilo que não dá Para você fazer O que dá Para você fazer Deus não move Uma palha Fica em pé Que já é 21 Tem alguém aí Ajuda eu pregar Para alguém aí Que é a cereja do bolo Diga assim Deus é tão perfeito Que gosta de você Deus gosta de pessoas Diferentes Diga Deus gosta de pessoas Diferentes Diga assim Deus precisa de você Com as qualidades De Marta Para zelar Para cuidar Para limpar Para organizar Mas Deus também Precisa de você Com atitudes de Maria Que não abre mão Da oração Que não abre mão Da doutrina Que não abre mão Das coisas sagradas Do jejum Da vigília Da escola dominical Tem alguém aí? Guarda esta mensagem No seu coração Só repita comigo assim Temos que tomar cuidado Para não espiritualizar Tudo Precisamos respeitar Atitudes de Marta E atitudes de Maria Pega um pouco de cada Um pouco de Marta Um pouco de Maria E amizade de Não amizade de Lázaro Pega um pouco de Marta Um pouco de Maria E tem amizade De Jesus Quem tem amizade De Jesus Não fica sozinho Amizade de Jesus Amizade de Jesus Obrigado.